A gente tá vendo os jogadores se cumprimentando, por sinal eles já estão na expectativa da entrada em campo Vem pro gramado, pra você curtir em todo o Brasil Enquanto você vai vendo agora, aquele que comandará a arbitragem É esse central posicionado pra comandar naquele cerimonial Falta nele E a bolinha anuncia que tem gol acontecendo Samuel Xavier trabalhou, linda bola Apita o árbitro, fim de papo Autoriza na Globo, é bola rolando pra você Público presente na partida de hoje 81.007 espectadores Tentou a bola longa, forçou E aí, dominando, trabalhando, dá um chutão pro ataque, torcedor não gosta E aí,